Neste domingo, o governador Jorginho Melo visitou seis cidades do Alto Vale, uma das regiões mais prejudicadas pelas fortes chuvas. O primeiro município visitado foi Rio do Sul. A cidade ainda trabalhava na recuperação das enchentes de outubro, quando foi novamente atingida. A deste mês foi uma enxurrada fora do contexto. É o comércio, é a indústria. Toda a economia está prejudicada por isso. Nós estamos fazendo um fundo agora, já falei com todos os presidentes de poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, enfim, para nós constituir um fundo permanente, para descontar do duodécimo de cada um. O Estado vai investir, vou atrás do governo federal. Então, de forma muito responsável, eu vou encarar isso, porque chegou a hora, desassoreando, dragando, enfim, nós vamos fazer. Nós vamos, de forma decidida, fazer melhorias no leito do rio, em costas, lá no salto pilão, tem que cortar as pedras, vamos fazer, vamos fazer. Durante coletiva, disse ainda que vai reforçar, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, a postergação de impostos para ajudar as empresas e também falou sobre a liberação do FGTS. Está sendo liberado as pessoas que foram atingidas, mas nós estamos pedindo para 100%, porque virou, prejudicou todos no contexto. O vizinho, um que foi prejudicado, o outro também foi. Então, tem que ser para todos. Então, vou fazer uma postergação do pagamento de imposto. Já ontem à noite, falei com o secretário Cleveson, para que tenha empresa que não pagou o imposto, vai ter que pagar no final do mês, mas parou. Talvez ela nem volte a funcionar, vai ter dificuldade. Então, nós estamos atentos a tudo o que a gente pode fazer para alcançar, para que a empresa continue viva, para que as pessoas possam sacar o seu fundinho de garantia para comprar as coisas, porque o que o governo faz? A gente restabelece obras públicas, mas obras particulares não tem como você fazer. Depois de Rio do Sul, o governador esteve em Trombudo Central, onde conversou com os moradores e ajudou a entregar kits de ajuda humanitária. A equipe de governo também passou por Agrolândia, Agronômica, Taió e Rio do Oeste, onde novamente o governador conversou com a imprensa. Está chegando alimento, está chegando colchão, está chegando água. A gente mesmo já trouxe um pouco para ajudar. Estou indo a Brasília semana que vem, já tenho dito para todos, junto com a bancada federal, os 16 deputados, os 3 senadores. Vamos ao governo federal para pedir que libera o fundo de garantia. Vamos pedir ao Banco do Brasil que prorrogue os financiamentos de quem tiver financiamento lá, da agricultura, que perdeu tudo. Enfim, a nossa boa vontade e a nossa coragem de enfrentar vai ser todo santo dia.